Olá, meus queridos amigos, tudo bem, gente? Espero que bem. Esse vídeo da tarde tá muito importante, eu quero trazer pra vocês algumas informações pra gente nos questionar aí sobre o que é que está chegando, não é mesmo? Onde agora a França é mais um dos países que estão pedindo que os seus cidadãos saiam agora da Bielorrússia. Vamos entender essa informação e tem mais. Vamos falar aqui também no final desse vídeo, da metade pro final, sobre os OVNIs, sabe os OVNIs? Pois é, tem informações a mais sobre isso, o vídeo tá muito interessante. Então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e ativa as notificações, tá bom? Você ajuda demais aqui esse trabalho. Muito obrigado, batemos um milhão de amigos aqui no Questione-se no YouTube. Bom, gente, vamos lá? Sem muitas delongas. Uma coisa que eu quero pedir a todos vocês, você que tá me assistindo agora, tá? Faça um esforcinho, não custa nada. Vai no meu Instagram, é RenatoQuestione-se, tudo junto. Ou tem um link aqui na descrição, eu tô com a mesma foto aqui do YouTube, é esse Instagram aqui, tá? Porque eu tenho um reserva, mas é esse aqui que tá o vídeo. Eu peço a você, então anota. Primeira coisa, já anota aí, eu tenho que ir no Instagram do Renato. Tenho que ir lá. Eu quero que você assista esse vídeo aqui que eu postei, onde o desgoverno agora do Brasil encontrou o Joe Biden. E veja o que ele fala abertamente, tá? Na minha comunidade fechada, que tem link aqui também na descrição, hoje eu vou falar sobre isso. Se você quiser entrar lá, também entra aqui, tem o link na descrição. Combinado, gente? Então, vai lá no meu Instagram e assista esse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Tô sempre de olho aí no nosso amigo do Hoje no Mundo Militar, que tem também, além do canal incrível, tem o site incrível, trazendo informações sobre esse campo pra nós. A França, agora, pediu que todos os cidadãos franceses saiam imediatamente da Bielorrússia. Pessoal, quando isso acontece, o que significa? Matéria que foi colocada lá pela Joana. O que significa quando isso acontece? Bom, é que existem informações, o governo tem informação de que algo grave vai acontecer. Você sabe uma coisa que tá viralizando lá no Twitter agora? É que, se não me engano, foram 10 nações, mais ou menos, que antes do terremoto na Turquia retiraram seus embaixadores. Isso tá rolando no Twitter. Nós precisamos da confirmação. Mas eu tô te dando um exemplo de que, quando vem algo forte, ou tem sinal de algo forte, pede pra cidadão sair, às vezes tira funcionários de embaixadas, pra resguardar os seus cidadãos. Por que na Bielorrússia? Vamos entender aqui, ó. O Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros pediu a todos, preste atenção, todos os cidadãos franceses que saiam imediatamente da Bielorrússia. Abre aspas. No contexto da ofensiva armada da Rússia contra a Ucrânia e do encerramento do espaço aéreo bielorrusso, as viagens para a Bielorrússia são estritamente desencorajadas. Os cidadãos franceses na Bielorrússia são convidados a deixar o país sem demora por estrada, através de pontos de passagem de fronteira com a Lituânia, Polônia ou Letônia. Se necessário, os passageiros que chegam por via aérea devem solicitar um visto de saída do Ministério dos Assuntos Internos da Bielorrússia. As fronteiras com a Lituânia e a Letônia permanecem abertas. O único ponto de passagem acessível aos viajantes para a Polônia é através de Bre... Brest... Terespo. Olha que nome complicado. Então aqui tá o comunicado, né, que viralizou, esse daqui, se eu não me engano, é de 13 de fevereiro. Assim que saiu, viralizou. Por quê? Os Estados Unidos pediram para todos os seus cidadãos saiam imediatamente da Rússia, tá? Então nações estão tirando da Rússia seus cidadãos, da Bielorrússia, e também vão tirar de outros países ali ao redor. Bom, Vladimir Putin está armando a grande ofensiva, o chamado, por muitos especialistas, o ataque total, que vai acontecer, segundo esses especialistas, nos próximos 10 dias. Dentre os próximos 10 dias é onde pode acontecer essa nova grande ofensiva. Ele está acumulando muitas tropas, dizem que ao todo vai ser mais de meio milhão de soldados com muito aparato militar, né, pra poder fazer esse ataque total. Não parou por aí. A Moldávia fechou temporariamente o seu espaço aéreo após planos russos de golpe de Estado serem descobertos. Então veja só, ó. A Moldávia anunciou o fechamento temporário de seu espaço aéreo nesta terça-feira, depois que a presidente Maia Sandu acusou a Rússia de planejar um golpe de Estado. Bom, isso estaria acontecendo, né, tudo ao mesmo, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Visando o quê? Porque a Moldávia tem um pró-Europa, tirar este pra ser um pró-Rússia, e seria esta a alegação ali da Moldávia. Então, fecharam, né, ali, totalmente, o espaço aéreo. Certo, gente? Então veja, está se, vamos dizer assim, se moldando, né, este aprofundamento desse conflito. É porque a Bielorrússia, muitos estão dizendo que a Bielorrússia está ajudando e vai ajudar e muito agora nessa nova ofensiva russa. Então você vê que cada vez mais, mais nações estão se envolvendo direta e indiretamente neste conflito. E o Todd, um especialista, é, acho que é Emmanuel Todd, ou Todd Emmanuel, lá, um especialista francês, muito famoso e tal, ele chegou a afirmar que, olha, a Terceira Guerra Mundial já começou. Então, tem muita gente já falando dessa forma, o que é terrível para o mundo, né? Bom, aqui eu quero trazer para vocês agora, da metade para o fim, essa questão dos OVNIs, né? Não é apenas uma, duas ou três pessoas que estão falando que foi criada uma distração pelo Pentágono para poder desviar o foco justamente dessa guerra e do que foi denunciado. O que é que foi denunciado? Bom, lembra da explosão do gasoduto russo que vai para a Europa prejudicou a Europa e muito e prejudicou a Rússia, não é? Bom, e no meio dessa guerra explodiu, tipo, ah, aconteceu um acidente que, né, ninguém esperava. Não é assim, a gente não é bobinho, não é gente? Bom, aí apareceu um jornalista investigativo que, inclusive, é muito famoso e já ganhou o prêmio Pulitzer, jornalismo. ele denunciou o seguinte, ele falou que recebeu de fontes que essa explosão do Nord Stream 1 e 2 foi feita pelos Estados Unidos, né, com a CIA e que foi usado um exercício da OTAN como uma distração. Enquanto isso, os mergulhadores foram lá, implantaram explosivos no Nord Stream 1 e no 2 e meses depois fizeram essa explosão remotamente. Essa é a denúncia. Carece o quê? As provas. Mas a Rússia, a China, a comunidade internacional, os adversários políticos dos atuais presidentes ou primeiro-ministros ali das nações da Europa estão pedindo investigação, dizendo o povo merece saber porque nós fomos prejudicados, o que seria um grande problema para os Estados Unidos, por quê? Seria uma sabotagem, não é só contra a Rússia, mas contra a Europa, contra os aliados que ficaram sem o gás, que prejudicou a vida de milhões de pessoas, vocês entenderam? Então seria um ato de guerra, se isso for comprovado, autorizado por Joe Biden contra uma potência nuclear, contra os aliados e aliados da OTAN, sem consultar o Congresso Nacional. Você entendeu a profundidade do problema? Aí de repente, quando isso veio à tona, OVNI para todo lado. Não, OVNI, a Força Aérea está abatendo, OVNI, OVNI, aí pergunta para o chefe do Pentágono, vocês descartam o extraterrestre? Não, não, os caras começando a falar abertamente. Muito cuidado. O mundo não é literal. O mundo não é o que nos apresentam. Eu sempre falo isso. Nós temos que sempre questionar e ir a fundo. Tá certo? Enquanto isso, o que está acontecendo? Vamos unindo. Eu vou voltar para essa questão dos OVNIs. Por quê? Alerta de Terceira Guerra Mundial. Rússia implanta navios, submarinos e bombardeiros com armas nucleares pela primeira vez em 30 anos. Nós estamos em um momento mais grave que a Guerra Fria. Não sou eu que estou dizendo. São especialistas que estão nos alertando. E alertando o mundo. Presta atenção. Em um relatório anual do Serviço de Inteligência norueguês, a nação afirma que a Rússia recentemente implantou aeronaves e navios com capacidade nuclear no primeiro exemplo disso em 30 anos. E o Daily Mail noticiou isso daí. Você pode ver aqui o tweet até do Daily Mail. E segue. As armas nucleares táticas são uma ameaça particularmente séria. afirmou o relatório de inteligência norueguense. É... Norueguense. Norueguês. Na terça-feira, dois TU-95MS com capacidade nuclear acompanhado por caças SU-30 voaram por mais de 7 horas sobre o mar de Bering que separa a Rússia do Alasca. Opa! Olha o Alasca aí. Recentemente se não me engano foram quatro caças russos que foram interceptadas ali pelos Estados Unidos com invasão no espaço aéreo. Olha esse cara monitorando, né? Além das aeronaves, navios e submarinos com armas nucleares da frota norte da Rússia começaram a ir ao mar pela primeira vez desde a Guerra Fria. O relatório de inteligência norueguês também observou a parte principal do potencial nuclear está nos submarinos e navios de superfície da frota norte. Tá? Bom, e segue aqui para finalizar. Em resposta, a mídia estatal russa TASS comentou sobre o exercício nuclear afirmando todos os voos são realizados pelas forças aeroespaciais da Rússia em estrita conformidade com as regras internacionais de uso do espaço aéreo. Essa atualização chega quando o mundo já pode estar à beira da terceira guerra mundial com a guerra na Ucrânia e o ataque dos Estados Unidos ao oleoduto Nord Stream preparando o cenário para um conflito global. Olha o ponto que nós chegamos, gente. O povo que tem fé tem que orar e pedir muito a Deus para que segure a mão do ser humano porque esses caras parecem que estão caminhando para esse momento terrível para a humanidade. O Snowden lembra do Edward Snowden? Ele diz que a histeria UFO é uma distração projetada por causa da explosão do oleoduto Nord Stream. Ele até afirmou eu gostaria que fosse os alienígenas. O denunciante da NSA Edward Snowden diz que a histeria sobre OVNIs sendo abatido sobre América e Canadá é uma distração da história do jornalista Seymour Hersh sobre os Estados Unidos serem responsáveis pela explosão dos oleodutos Nord Stream. Na semana passada houve pelo menos quatro casos de caças americanos destruindo objetos voadores não identificados e um caso sobre o Alasca um objeto que não tinha meios de propulsão mas foi visto voando a 40 mil pés e os pilotos disseram ter interferido nos sensores de suas aeronaves. Eu sempre disse isso pessoal países possuem tecnologias que nós desconhecemos e até mesmo existem denúncias de que possuem tecnologia de veículos aí né de objetos voadores antigravitacionais depois pesquisa o que é isso e você vai entender eu me lembro de uma matéria lembra naquele ápice da possível guerra com a Coreia do Norte o Kim Jong-un todo dia fazendo teste e teste nuclear e míssil tal eu lembro que eu vi no Sputnik News uma matéria que o Trump teria supostamente ligado por Kim Jong-un e dito pra ele olhe pela sua janela pá aí o Kim Jong-un olhou pela janela e quando viu tinha um objeto voador não identificado ou seja uma tecnologia americana desconhecida e o Trump falou e aí vamos negociar essa matéria eu lembro porque eu fiz um vídeo sobre essa matéria tá então veja existem coisas aí de repente com isso tudo vindo à tona perigo de terceira guerra os Estados Unidos sendo denunciado que sabotou Nord Stream né muitas denúncias sobre família Biden muitas denúncias indo pro congresso censura FBI envolvido com censura Twitter congresso tudo aconteceu ao mesmo tempo o problema lá em Ohio né a catástrofe aconteceu lá ambiental gigantesca que tá acontecendo ainda e de repente OVNI pra todo lado e aí a mídia focou só nisso quando isso acontece pessoal automaticamente olha pro outro lado e fala assim peraí tem alguma outra coisa acontecendo tá bom Casa Branca diz que OVNIs não eram dispositivos espiões chineses né permanecem as perguntas sobre por que 400 mil dólares em mísseis foram usados para derrubá-los depois de descartar os alienígenas a Casa Branca diz que não há evidências de que qualquer um dos objetos voadores não identificados abatidos sobre a América fossem dispositivos de vigilância chineses então continuam conversando sobre o que realmente se trata aí esses objetos voadores né uma hora dão indicação de que é a China uma hora dão indicação de que pode ser até extraterrestre daqui a pouco dizem que não isso é tudo um jogo né pra mexer e vai mexendo aí com a cabeça do povão que fica meio perdido no meio disso tudo enquanto as coisas principais os fatos realmente relevantes e que devemos ter atenção ficam de lado mas aqui no canal questione-se nós não deixamos de lado nós vamos falando sobre isso mas também sobre as outras questões e mostrando pra você o que está acontecendo nesse nosso mundão tá certo gente bom continue pedindo a Deus gente que segure a mão do ser humano porque a coisa realmente não está fácil está se aprofundando cada vez mais mas nós acreditamos na palavra dele tudo vai se cumprir de acordo com a palavra né e no seu tempo se o tempo for este bendito seja o nome dele e que ele venha e traga a justiça porque o ser humano aí já passou de todos os limites não é mesmo deixa aquele like se inscreve no canal ative as notificações que você ajuda demais tá bom e eu te espero então no Instagram pessoal vai lá no meu Instagram o vídeo lá está muito importante ok peço a você aí faça esse esforço agora eu sei que muita gente ah não vou lá não tal deixa pra depois e acaba esquecendo mas agora o vídeo está acabando vai pegar seu celular olha que coisa simples vou mostrar aqui pra você você vai pegar seu celular vai abrir o Instagram né aí você vai chegar e falar assim vou digitar Renato questione-se ó aqui ó você vai digitar ó ó lá enviando notificação aqui pra aí vai digitar lá Renato questione-se tá vendo aí ó Renato questione-se tô lá aí você digitou você vai ver o vídeo que eu tô falando pra vocês que é esse vídeo aqui ó tá do desgoverno atual Brasil junto ao de lá pra que você possa entender o que é que tá acontecendo forte abraço que Deus te abençoe tamo junto até o próximo vídeo muito obrigado pessoal vivemos tempos sombrios os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis nós somos os guardiões da verdade nós somos a geração que mudará o Brasil com Deus à frente não há o que temer eu sou o Renato Barros sejam bem-vindos ao canal questione-se tchau tchau